e boa tarde aí galera hoje 25 de dezembro aí natal nós estamos aí ó fazendo mais um videozinho aí caçando umas pedrinhas hoje a gente tá aqui ó mostrar para vocês onde a gente tá aí tô todo suado aí porque a descida aqui é complicado nós estamos aí ó o natal ou não feriado não nós estamos aí ó eu vou catar umas pedrinhas e vamos ver o que a gente encontra a gente mostra para vocês aí beleza mostrar para vocês um pouco do lugar que eu tô aí ó cara esse lugar aqui é top para caramba só que é difícil o acesso aqui sabe tem muita pedra aqui tem umas lá para cima lá tem uma caverna depois eu vou estar colocando para vocês aí mas aqui é e é show de bola é complicado andar aqui sabe mas olha isso aí ó e olha esses paredão de pedra isso aqui é isso aqui é show de bola é que da outra vez que eu vim aqui tava muito cheio aí isso aqui tava tudo debaixo d'água né isso aqui no inverno aí chove muito né e aí só que fica tudo não consegue ver nada aqui o ruim aqui só um pouco que o pessoal vem o pessoal e os pessoal as vezes vem fazer piquenique aí vem acampar de noite ali em cima na onde eu falei para vocês na caverinha ali e acaba deixando lixo foi colocado um um tambor de lixo lá para ver se o pessoal se conscientiza um pouco e e leva embora o lixo junto sabe mas não adianta aqui ó tem uma escada aqui provavelmente uma escadinha que o povo o povo colocou lá para para descer e a água veio e carregou e deixou ir né e já tá meio escuro a gente que eu queria ter vindo mais cedo um pouco aqui mas é não tinha caber aí como hoje é natal né feirada aí a gente acabou enrolando um pouco para sair de casa acabamos saindo meio tarde aí mas eu queria ter feito esse vídeo aqui já antes lá atrás até uma cachoeirona lá depois eu vou tá botando vou tá botando um trecho da da filmagem daquela cachoeira aí para vocês ver o nome desse lugar aqui pessoal é cachoeira da serraria lá no pé daquela cachoeira lá depois eu vou no vídeo lá vocês vão ver a uma serraria que era tocada a água né tinha uma roda d'água ali e essa serraria era tocada só que tá abandonada hoje lá ninguém mais ninguém mais mexe com nada ali tá só só a estrutura lá ainda a carcaça dela mas tá tudo lá ainda intacto tá que tu não né muita coisa o pessoal levou embora deixou algumas coisas ali né mas tá basicamente o eixo tá tudo lá dentro lá da da estrutura ainda tá tá tudo por lá o lugar aqui é show de bola cara só que o pessoal não ajuda a cuidar né se cuidasse um pouco mais não trouxesse tanta sujeira para cara melhor mas a gente vai achando no caminho aí de sujeira a gente vai coletando aí vai levando embora aí vai colocando no colocando no latão de lixo lá não custa nada né pode ser que assim o pessoal ver ver lixo dentro do latão lá eles leva embora o latão lá em cima da cachoeira tem um pessoal lá só que eu vou conseguir pegar daqui depois eu vou filmar lá de cima também para vocês verem eu dar um pausa aqui pessoal descer mais um pouco para baixo ali agora eu volto com mais um pouquinho para vocês aí e aí galera mais um pouquinho para vocês aí provavelmente a gente não vai tá conseguindo encontrar nada assim de de repente alguma pedra muito legal hoje aqui porque já tá meio tarde né e eu não conheço ainda conheço bem como que desce aqui sabe não conheço bem local local aqui mas é basicamente mostrando para vocês aí cara o que que a gente tem aqui ó e alguma coisa deve ter aqui sabe provavelmente a gente vai encontrar procurando bastante vai encontrar alguma pedra legal aí mas eu falei para vocês né de repente trazer uma uma peneirinha e e tá pegando essas pedrinhas aí fica parada nesses nessas loquinhas aí ó isso para muita pedra aí para muita coisa pode ser que de repente a gente consiga puxar alguma coisa né pedra tem bastante né mas provavelmente alguma coisa a gente encontra aí né mas olha aí ó isso aqui ó uma pedra que não tem tem nada aí mas é uma pedrinha tá vendo assim isso deve ter rolado muito aí ter conseguido ficar dessa dessa forma aí descer mais um pouquinho lá para a gente mostrar mais um pouco aí ok a descida aqui ó é complicado tá bem que não tá tão cheio né se tivesse mais um volume maior de água a gente não provavelmente a gente não teria conseguido chegar até aqui ainda é mas só mas para mostrar mesmo o local para vocês para vocês tá conhecendo aí show de bola que é aqui olha só que tanto de de pedrinha que a gente tem parada aí ó pedacinho de água tem muita pedrinha aqui ó provavelmente no meio dessas pedrinhas que de repente a gente vai encontrar alguma pedrinha legal aí sabe mas assim a olho nu assim é meio complicado mas de repente a gente acha alguma coisa assim olhando mas é isso aí pessoal basicamente é esse tipo de pedra que a gente que a gente vai encontrar por aqui e pode ser que tem alguma coisa diferente né mas eu falei para vocês tem que vim com um pouco mais de um pouco mais de tempo e mais preparado aqui mas vamos só a aventura aí já já tá valendo e olha aí só show esse lugar e tem muito lixo na beirada assim ó que a água trouxe ó justamente aquilo que eu falei para vocês né pessoal lá em cima vem a tampa não leva o lixo embora e aí depois a água vem carrega vem descendo aí né e e aí e aí e aí joga aí essas beirada aí ó e eu vou descer ali mais embaixo um pouquinho ver que a gente consegue consegue enxergar por ali nossa tô um pouquinho mais e descendo um pouquinho de cuidado aqui porque isso aqui é um local bom para cobra né jararaca aqui tem bastante isso eu garanto para vocês então a gente não vem não vem preparado para nada aí né vem mais por conta do passeio mesmo então a gente vem conforme a gente está em casa a gente decide ir em algum lugar e levanta acampamento e vai sabe mas vamos olhando aí olha aí só que show esse lugar dá uma olhada nisso aí é muito show aqui cara eu vou vim com mais tempo aqui é vim mais cedo vim com mais tempo descer com mais mais cautela aí coceando mais a beirada do do mato aí que é onde a água a água encosta mais as as pedrinhas aí e aí a gente vai vamos fazendo uma uma coleta aí que a gente foi encontrando de legal a gente vai coleta aí para vocês e coleta e mostra para vocês aí que a gente pode encontrar aí pedra tem muito provavelmente algum cantinho desse aí a gente vai encontrar mas bora ver o que a gente acha aí pessoal aqui vai formando umas umas caverninhas assim ó vai ficando umas pedrinhas paradas aí que eu já encontrei uma uma pedrinha antes aqui ó eu encontrei umas outras pedrinhas ali para trás ali mas como era meio difícil filmar e e me equilibrar em cima das pedras ao mesmo tempo então só depois eu mostro para vocês aí as pedrinhas tá vamos ver o que a gente encontra aí vamos ver o que a gente encontra parada nesses nesses cantinhos aí ó aqui tá meio da outra vez que eu vim aqui tava meio difícil o acesso aqui aí é a gente não conseguiu não conseguiu gravar nada aí para mostrar para vocês mas eu queria ter trazido uma peneirinha junto hoje aqui mas aí no fim acabei esquecendo para a gente dar uma peneirada pegar um pouquinho dessas pedrinhas que fica parada lá no fundo assim ó dar uma cavucada na nessas beiradinhas aí onde as pedras ficam ficando paradas assim ó para ver o que a gente consegue encontrar aí mas vamos lá vamos uma caçadinha ver o que a gente consegue encontrar aí ver se consigo descer mais para baixo aqui um pouquinho aí pessoal tudo que a água aqui é é clarinha talvez eu não consegui mostrar o fundo direito por causa do tá dando reflexo aí ó mas olha o tanto de pedra que a gente tem no no fundo aqui ó basicamente as mesmas pedras que tem aqui a gente como eu falei antes ali eu queria ter trazido uma uma peneirinha para a gente poder estar dando uma uma escolhida nessas pedras aqui ó tem uma pedrinha legal aqui deixa eu ver vai formando esses esses cantinhos assim onde a água vem trazendo as pedras vai elas vão ficando parada aí ó nesses buraquinhos assim a gente pode ser que a gente encontre alguma coisa legal aí ó basta a gente procurar né tem aqui trazido uma peneirinha junto se eu tivesse trazido uma peneirinha talvez está mais fácil mas olha aí vamos procurando aí vamos ver que a gente encontre aí mas é isso aí pessoal vou estar finalizando esse vídeo para vocês aí tá é encontrei algumas pedrinhas lá para trás lá depois vou estar soltando ali para vocês começo do vídeo aí mas é isso aí ó quem não é inscrito no canal quiser tá deixando aquela força para nós aí se inscrevendo no canal aí ajudando nosso canal a dar uma crescida a gente já chegou a trezentos e poucos inscritos aí vamos ver se a gente consegue bater a marca dos mil inscritos aí esse ano que vem aí e mais para frente a gente vai estar soltando mais uns vídeos para vocês aí alguns outros locais aí que eu já tenho em mente onde a gente pode estar fazendo uma coleta mas é isso aí deixar vocês com essa essa imagem aí pessoal e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.